O Mundo quer saber pra onde caminhar Muitos tentam desistir da vida Solitários vão procurar Pecados sem perdão, almas perdidas Assim também o bem, pra todos atenderem Tenho a resposta Pode ser graça, Senhor, Senhor, que descanso em mim Graças dores, amor sem rigor sem sentir Graças dores, Senhor, que descanso em mim Graças dores, amor sem importância Graças dores, amor sem importância Graças dores, amor sem importância O Mundo quer saber pra onde caminhar Muitos tentam desistir da vida Solitários vão procurar Pecados sem perdão, almas perdidas Sim, também o bem, pra todos atenderem O Mundo quer saber pra onde caminhar O Mundo quer saber pra onde caminhar O Mundo quer saber pra onde caminhar Graças dores, amor sem importância Amor sem importância Graças a Deus, seu amor maravilhoso em si Amor que me desvada, amor que é sem fim Amor que me desvada, amor que é sem fim Fim